Continua falando do dinheiro que deveria ir para a educação, mas não ia não. A Justiça suspendeu os contratos de transporte escolar na zona rural de Campos, no norte do Estado. As investigações apontam irregularidades na licitação e citam o envolvimento de políticos do município. A reportagem é da Márcia Brasil e da Mariana Queiroz. Um esquema fraudulento que acontecia dentro da Secretaria Estadual de Educação. É o que mostra uma investigação da Polícia Federal e do GAECO, o grupo de atuação especial do Ministério Público do Rio. Ao todo, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão na sede da Secretaria Estadual de Educação, na Câmara dos Vereadores de Campos, em três empresas. Ainda de acordo com a PF e com a MP, houve busca e apreensão em endereços ligados a Marcos Alcídio e Souza da Silva, o vereador Marquinhos do Transporte, do PDT, o vereador Michael Silva da Cruz, que está sem partido, e Neide Mara Gomes Palmeira, coordenadora da Diretoria Regional Administrativa da Educação do Norte Fluminense. Segundo os agentes, a fraude teria acontecido em uma licitação de cerca de 10 milhões de reais para a contratação de empresas de transporte escolar na área rural do município de Campos, no norte fluminense. A investigação começou depois que o empresário, que teria sido lesado na licitação, procurou a Polícia Civil e registrou queixa contra um grupo. A gente aprendeu bastante documento, a gente aprendeu bastante celulares, computadores, e a gente conseguiu encontrar também 70 mil reais em espécie em uma das empresas. Considerando essa suspeita do dinheiro ser de fonte ilícita, a gente realizou também a apreensão dessa quantia de dinheiro. De acordo com os investigadores, entre a convocação e a realização do pregão, se passaram apenas quatro dias. E alguns concorrentes já estavam com todos os documentos em mãos. Ainda segundo os agentes, os três teriam interferido para que a licitação fosse vencida por um assessor político, dono de uma empresa que presta serviços de transporte. Mas não é a primeira vez que os nomes dos alvos da operação de hoje aparecem envolvidos em escândalos. Segundo o Ministério Público, tanto o vereador Marquinhos do Transporte como o vereador Michael Cruz tiveram envolvimento nas contratações secretas do CEPERJ, o Centro de Estudos e Pesquisas do Estado. Assessores dos dois vereadores acumularam cargos na Câmara Municipal e no CEPERJ, e ainda teriam feito saques na boca do caixa. O RJ2 mostrou que Campos foi a cidade que teve a agência com os maiores valores sacados de pagamentos do CEPERJ. Doze milhões de reais num banco no centro da cidade. Segundo as investigações, o vereador Michael Cruz era chefe de três pessoas que acumulavam cargos ilegalmente. Os vereadores ainda têm outro ponto em comum. Recebem, ou já receberam, o apoio político do presidente da LERJ, Rodrigo Bacelar, que tem reduto eleitoral em Campos dos Goitacazes. Seu irmão, o vereador Marquinhos Bacelar, é o presidente da Câmara Municipal. No novo escândalo envolvendo vereadores de Campos dos Goitacazes, a Justiça determinou a suspensão de todos os contratos firmados pela Secretaria Estadual de Educação com as três empresas, WD Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli, ML dos Santos Comércios e Serviços Eireli e MA Souza Transportes e Empreendimentos Limitada. Uma nova licitação deve ser feita. Até lá, firmas que haviam sido contratadas antes vão assumir provisoriamente o serviço. Nós tentamos contato com os citados na reportagem, mas não tivemos retorno.